Fala galera, vou estar mostrando para vocês aí a Green Sport do meu tio do Azafar. Essa Green Sport ele comprou há nove meses atrás. Para vocês terem ideia, essa moto que ele comprou, estava em péssimo estado de conservação. A própria carenagem lateral estava emendada com arame, a frontal estava toda quebrada. Aí o que o meu tio fez, por ele entender de fibra e também ser mecânico, ele usou a fibra para reconstruir a carenagem frontal. Como vocês podem analisar aqui, como ficou top o serviço dele. Ela era a mesma coisa, foi perfeito. E uma dica para vocês aí, com essa carenagem quebrada, vocês podem estar reconstruindo ela com fibra. É um serviço que fica perfeito mesmo, como eu mostrei a vocês aí. Eu também vou estar mostrando para vocês aqui, um farol que é bem esporte, que eu comprei na Guarani Autopeças. Como vocês podem analisar aqui, o farol está perfeito. Um ótimo estado de conservação mesmo, todo branquinho. E uma dica também para vocês, se precisam de peça aí, se precisam de farol, vocês podem estar comprando um atendimento para peças, que vocês não vão se arrepender. E o atendimento é muito top mesmo, viu?